Pode ser de mini saia ou de tomara que caia No vestido balonê, no sofá ou na TV No banheiro sem batom, debaixo do edredom No barzinho na esquina, no poço de gasolina Na cozinha, no quintal, já na cama é tão normal De calcinha, de rendinha, de biquíni, de maquinha De blusinha sensual, de vestido de bolinha De corpinho escultural, de camisa molhadinha De olhar rabo de saia, de querer tirar batom De shortinho rasgadinho, de sainha de cotom Pode ser que eu sou um crequino Aposto que tu é um crequino Pode ser que eu sou um crequino Pode ser de mini saia ou de tomara que caia No vestido balonê, no sofá ou na TV No banheiro sem batom, debaixo do edredom No barzinho na esquina, no poço de gasolina Na cozinha, no quintal, já na cama é tão normal De calcinha, de rendinha, de biquíni, de maquinha De blusinha sensual, de vestido de bolinha De corpinho escultural, de camisa molhadinha De olhar rabo de saia, de querer tirar batom De shortinho rasgadinho, de sainha de cotom Pode ser que eu sou um crequino Aposto que tu é um crequino Pode ser que eu sou um crequino Quanto é que está saindo a caudicã? R$1,00 E quanto é que a senhora vende a kenga da senhora? A kenga da senhora? R$1,50 R$1,50, tá certo Aqui o preço é bom também, não é muito caro não Pode ser que eu sou um cretino Pronto R$1,50, tá certo? R$1,50, tá certo?